quebra galerinha hoje tem entrega de brinquedo a entrega do brinquedo de pilho da resenha em pilho da resenha daqui a pouco espetáculo com o palhaço pitoquinha palhaço pitoquinha oh pilho mas eu vou dizer nunca vi um palhaço tão feio você vai arrumar pra lá o negócio é requegar brinquedo a entrega de brinquedo de pilho da resenha e a turma, os vaqueiros e as meninas tão aqui maquiando o Gilmar vaqueiro pra quem quer o Gilmar vaqueiro sendo maquiado fechou oi Gilmar abra a boca e botaram batom em Gilmar palhaço menino tá botando batom em Gilmar palhaço mais Gilmar com vaqueiro igual a tu com batom bicho não tem a ver se não bicho aqui também aqui o nariz e essas meninas a Mulher Maravilha e a Tamiris é o que? a Ana meu filho da Frozen livristão agora aqui é o castelo do calor né não tem nada de frio e um solzinho daqui a pouco a gente vai começar deixa eu filmar essa beleza aqui sendo maquiada não tem nada de frio aqui ó dá um sorriso filmar ó é dá um sorriso filmar pra gente ver aqui agora eu vou dizer de uma raqueta de batom não é aquele negócio desse não faz demais pra resenha e aí pilho muito brinquedo a gente tem graças a Deus né brinquedo a vontade brinquedo a vontade pra criança geral pitoquinha vai entregar pras crianças tudinho hoje hoje não pode hoje não pode imagina aí se as crianças chamarem tudo pitoquinha vamos ver no vídeo aqui na continuação se as crianças chamarem tudo pitoquinha eu vou ficar até calado eu vou ficar até calado e aí pilho fala uma resenha se as crianças chamarem tudo pitoquinha pitoquinha é o pitoquinha nenhum não tinha lutou não é o brinquedo avisa os crianças se tem brinquedo Gilmão é o brinquedo é o brinquedo que eu sou ó o palhaço é o que? chegou o palhaço chegou o palhaço chegou o palhaço o palhaço foi ali ué oi 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 menina oi 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 não chora será que não chora? bota essa aqui já está com ela chorando ó pega o menino viu menina oi 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 pega oi oi pega oi Pera aí, pera aí. Olha aí. Vai pegar o brinquedinho. Ó, chiquilassó. É, é muito bom. Dê ela, dê ela. Ela não vai não. Acho que ela está com o brinquedinho. Ela não vai não. Menino. Ai, Jesus. Ali é o menino. Já é esse, né? Só 10? Já 10? Pronto, vamos entregar mais. Vamos entregar mais. Pintoquinha. Pintoquinha é. Ei, olha aqui, gente. Pira as crianças. Pira as crianças. Pira as crianças. Deus abençoe. Vamos lá. Tchau. Amém. Ó, vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira logo. Vamos fazer uma brincadeira logo. Vamos ficar na hora. Fica empareiado. A rodinha. Mais morto e vivo não roda? É. Assim, ó. Vai aqui. Oi. Bota o vento e eu estou errado. Do lado de São Mines. Bora. Do lado de São Mines. Vai. Do lado de São Mines. Bora. Aí todo mundo acerta. Do lado de São Mines. Do lado de São Mines. Vamos lá. Do lado de São Mines. vai. Vai. É assim, viu? Baixa Gilmar. O outro é embaixo. Baixa. Baixa, bollinho. Baixa, bêbê. Baixa. Baixa, bêbê. Baixa. Baixa, bêbê. Baixa. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Pazumatuto, pazumatuto, não morreu, reio, reio Chima chica, corre, comeu o veio E o gato bem? Fial! É assim que vai falar com a cabala não